Não importa se é um término, é um festival que acontece, uma premiação, uma banda ou a ausência dela, uma música lançada, tudo serve de pretexto para atacar hate nos artistas brasileiros. Você já reparou nisso? E aí eu penso até que ponto os anônimos conseguem não só abalar como também influenciar os artistas. E o quanto isso pode prejudicar suas respectivas carreiras. É gata. Eu queria trazer essa análise há um tempo e devido aos últimos acontecimentos que temos visto aí na mídia, eu queria trazer esse vídeo para a gente conversar sobre esse assunto. Porque os artistas brasileiros estão sendo perseguidos e não somente hateados. E para falar de tudo isso, eu me apresento para você, Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão. Nesse tutupão a gente inclui várias coisas, inclusive tretas brasileiras. Sou o arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais importantes. Siga todas elas porque elas formam um ecossistema e com o seu brilho, porque você vai se tornar automaticamente um cristal, a gente mantém esse ecossistema funcionando. A questão é a seguinte, não é de hoje que fãs e também espectadores e não somente os haters conseguem levar alguns assuntos, discussões cotidianas a proporções gigantescas a ponto de influenciar a vida dos artistas. Isso vale para o bem e para o mal. Quanto mais o tempo passa, mais o tribunal da internet vai ficando cada vez mais forte e articulado como calma. E nesse tribunal são julgadas as mais diversas causas. Quando se fala dos artistas brasileiros, fia, a coisa se complica a proporções exorbitantes. Porque além de julgar o artista em si, ainda vem todo o seu trabalho artístico, a vida pessoal e esses assuntos acabam virando um bololô, se misturando tanto que as pessoas simplesmente não conseguem mais separar o que é o que. A vida pessoal do artista, a obra, o artista. E digo mais, se a gente for falar da música no gênero pop, prepare-se, tá? Bota um cinto, chama o SAMU. Isso porque tem uma camada mais de complexidade, porque tem a comparação constante entre o pop do Brasil e o pop dos Estados Unidos. Afinal, a gente se acostumou a consumir o pop que é feito lá nos Estados Unidos. E quando a gente tem o pop feito em nossa casa, acaba gerando um estranhamento. Inclusive, né, são os Estados Unidos o berço da maioria das divas maiores do pop, que não são veneradas aqui, como também no mundo inteiro. Tanto que a gente implora por um álbum, uma passagem da turnê no nosso país, ou seja, se um artista brasileiro resolve pôr o pé na água do pop, pode ter certeza que não vai ter só calafrios por causa da temperatura dessa água, não. Que, aliás, deve ser uma temperatura quentíssima. Vai ouvir, além de muitas outras críticas, a crítica comparativa. Dos fãs do pop internacional, o argumento vai ser assim, ai, a qualidade dessa música não é boa. Já para os haters da música pop, a maioria das críticas se resume a não se fazem artistas como antigamente. E dos próprios fãs, são tantas críticas que começam a sufocar o pobre do artista. Principalmente relacionadas a como devem seguir sua carreira. Agora que a gente tem um contexto sobre como são geradas essas críticas, de onde vem essa crítica, a minha pergunta é... Dá para separar a pessoa física do artista, da pessoa jurídica? Eu queria começar falando da Marina Sena. Isso porque a menina já vem recebendo um hate, coitada, desde o início da carreira. Ela já até fez parte de outros projetos. Um deles foi o Rosa Neon. Marina Sena, inclusive, mineira, do meu país, Minas Gerais. E quando lançou o seu projeto em carreira solo, foi, inclusive, do álbum D Primeira. O que mais se ouviu foi a reclamação sobre a voz de Marina Sena. Ai que a voz dela é muito anasalada. Ai que ela não é boa cantando. Ai que ela é desafinada. Ai que não sei o que, que não sei o que lá. Até que, em 2021, viralizou a música Por Suposto. E trouxe fãs. E com esses fãs, vieram também mais haters. Teve gente reclamando, teve gente odiando. E ela começou a responder. Vou abrir aspas. Gente, não adianta cês zoar minha voz. Eu não tô nem aí. Já passei dessa fase. Cês não vão desencorajar de fazer meu trabalho. Não adianta tentar. Beijos. Eu gosto da Marina Sena porque ela, nossa, tem um sotaque muito mineiro. Nossa, é música pros meus ouvidos quando eu ouço ela falar. O tempo passou. A Marina lançou outro álbum, que é O Vício Inerente. E com ele veio uma nova era. Eu sinto que ela amadureceu muito mais em termos, assim, artísticos. Ela tá com uma identidade muito mais definida, sabe? E com isso, teve até geração de meme envolvendo o nome da Marina Sena. Ali no meio das reclamações. O estopim disso foi no The Town. Quando ela fez uma homenagem à ídola dela, Gal Costa. A Gal Costa tá lá num duelo com a guitarra em que ela fica. O meu nome é Gal. Meu nome é Gal. E aí, a Marina Sena resolveu homenagear Gal Costa fazendo isso. O negócio é que virou meme por conta do timbre que ela escolheu pra fazer essa homenagem. Eu vou te mostrar, quer ver? Gato, vem aqui, meu filho. Brincadeira. Eu disse isso porque justamente compararam a Marina Sena a uma gata miando escandalosamente. O negócio é que a Gal Costa fez em Gal a Marina Sena. Na versão original. E eu trouxe até um comparativo aqui pra gente ver. Marina Sena. Meu nome é Gal. Marina Sena. Eu vi gente comentando que o guitarrista da Marina Sena era desafinado. Que ela era desafinada. De repente, todo mundo vira crítico de música, né? Nossa, teoria musical afiadíssima. Claro que eu consigo perceber com meus leigos ouvidos Que o som da guitarra no da Gal é muito mais longo. Isso faz com que ela acompanhe a mesma duração do som da guitarra. Diferente da Marina, que o guitarrista só dá um... E aí ela faz... Gente... Não tem como ela fazer igual a Gal porque ela não é em Gal a Gal. Ela é a Marina Sena. E ela, como uma grande fã de Gal Costa, resolveu responder aos fãs. Até porque fale de mim, mas não fale de Gal Costa. Disse Marina Sena. Eu acho que se fosse uma crítica direcionada a outra coisa que não fosse a Gal, ela ia ficar de boa. O negócio é que ela foi chamada pra homenagear a ídola dela. E o povo foi lá e criticou. Eu acho que tem um peso muito maior, né? Aí ela falou assim, ó... Pro resto da minha vida, por onde eu for, eu vou levar o nome de Gal. Não quero ser a nova Gal. Só quero que todos saibam de onde vem o pulso inicial desse movimento do corpo, da alma, do espírito. Que Gal possibilitou eu e tantas pessoas de sentir. Eu sou uma das tantas filhas de Gal... Gal! Desse país. Na voz dela é onde eu me conecto com Deus. E eu vou ter pra sempre gratidão por ela ter expandido tanto a minha alma. E eu gosto que ela dê um fecho bem gostoso, ó. Vocês juram que se eu fosse ruim, eu seria uma menina de taiobeiras que tá conquistando tanta coisa? Por qual motivo isso me seria dado? De graça, sim. Realmente, gente. Nada vem de graça. Eu não tenho sobrenome. Não tinha dinheiro. Repare no não tinha dinheiro, que agora ela sabe que ela é rica. Influência não tinha absolutamente nada. Não havia nenhum motivo pra eu estar aqui, a não ser minha própria coragem, dedicação, autenticidade e talento. Vocês que se mortam. Realmente, eu acho a Marina Sena muito diferente de artistas que a gente tem aí no meio. Não é uma crítica, não. Eu só gostaria de ressaltar que, sim, self-made, né? Fez o nome dela com talento e o que ela tá tendo hoje é mais que merecido e merece muito mais. Outra que tem sido bastante criticada é ela, Luisa Sonza. Não é de hoje que as críticas vêm. Inclusive, Luisa Sonza já deu pistas de tipo assim, gente, meus fãs, pelo amor de Deus, comecem a escutar música brasileira. O raciocínio que, na época, não foi tão bem recebido, que ela tava falando lá da cachorrinha, né? Au-au. Realmente, o povo não conseguiu acompanhar os raciocínios dela. Eis que o detalhe também serviu de palco, não só para os artistas, mas também para críticas direcionadas a esses artistas. E a Luisa foi lá e tuitou o seguinte para defender a Marina Sena. Marina Sena, um dos maiores vocais e nomes da nova música brasileira. Mas vocês estão muito emburrecidos para essa conversa. Gente, escutem cá, Luisa Kassieller. Estamos criando uma nova geração de novos grandes nomes da música brasileira. Mas o que vocês conseguem é só diminuir e se recusam a enxergar o que está escancarado na cara de vocês. A música brasileira tá viva, tá diversificada, tá com referência, tá foda. Mas vocês não admitem. Marina Sena é foda, João é foda, Pablo Vittar é foda, Isa é foda, Ludmilla é foda, Anitta é foda. Gloria Groove é foda, eu sou foda. Isso independe da opinião de vocês. E se já estavam jogando um hate pesado na Luisa depois dessa fala, piorou. Aí vem, né? Os maiores conhecedores da música. Eu nem curto MPB, não acompanho, mas conheço a maioria dos artistas do passado. Sei até cantarolar músicas deles. Hoje, no auge das redes sociais, eu só sei da sua existência porque você é a ex do Whindersson. Não, fio, aí realmente tá desatualizado. Não conheço uma música, sequer um refrão. Vai tá lá, se dá o nosso trabalho de responder. Marina Sena, João, Isa, Glória, sei lá o quê. Eu nunca ouvi falar até a sua postagem. Eles fazem música, né? Isso não só são participantes de Twitch da Luisa Sonza. Aí a ignorância é sua, você que lide com ela. A Ludmilla... Eu já entendi quem é essa pessoa. A Ludmilla, o Pablo Vittar e a Anitta. Ai, gente, é aquele povo que acha que educação sexual nas escolas vai corromper as crianças. Ai, que gênero não existe. O que existe é sexo biológico. Eu só sei por causa de polêmicas de internet mesmo. Uai, fio, aí já é do que você consome, né? Mas, enfim, não adianta jogar a culpa na Luisa, não. Quando vocês morrerem, as péssimas músicas de vocês vão junto. Mas você nunca escutou. Sabe por quê? Porque vocês são descartáveis. O produtor vai achar fácil outra loirinha bonduda pra cantar a mesma merda. Meu filho, sua opinião é mais descartável ainda, né? Porque é só um eco no meio de tantas outras que são ignorantes do mesmo tanto e são proferidas constantemente. E sem se contar que tem a crítica do de antigamente. Lá nesse tweet da Luisa tem outra resposta que é assim. É, sim, mas vocês nunca substituíram o legado das lendas da música brasileira. Cazuza, Gal Costa, tira o ego e coloca de ladinho. Aí veio outro fecho embaixo. Amigo, mas nenhum deles disseram sobre substituição. A mídia que coloca isso em pauta. Nós temos que parar de comparar as pessoas e ver a individualidade de cada um. Eu sou eu, você é você, Luisa é Luisa. Eles não podem fazer um novo legado? Isa, Nita, Glória, Pablo, Luisa. Cada um tem um rolê a ser lembrado. Concordo em gênero, número e grau. Até porque a música vai diferenciando, assim como o conceito de popular. O que era popular há 60 anos atrás, dificilmente vai se manter popular 60 anos depois. É o que a gente tem hoje. A diferença dos artistas de antes pra agora. Assim, coloca 10, 20 anos atrás, gente. Em 2010, era bem diferente o pop brasileiro do que é hoje. E ainda bem que o pop brasileiro hoje é tão mais diverso. E melhor, que a gente tem espaço para artistas brasileiros no nosso cenário. E não só ficar consumindo o que é de fora. Porque o que vem de dentro do Brasil fortalece a nossa cultura. E, consequentemente, todo mundo fica mais forte. Sei que as inspirações pra cantar nem sempre vão agradar todo mundo. Como, por exemplo, falar de senta, senta, kika, kika e tudo bem. Lembrando que isso não fica só no pop brasileiro. Mas também no sertanejo. E outros ritmos também tutupam. Então não adianta apontar o dedo pra um e não apontar pro outro. Outro que tem sido criticado há muito tempo é o Jão, tá? E não é questão só de show, não. É questão de clipe, principalmente. O Jão foi lá e lançou um clipe que se chama Milambe. Em que o João Guilherme participa. Aí ele foi lá e rebateu também as críticas. Quando eu beijo uma mulher, quer esconder minha sexualidade. Diz o povo. Quando é homem, eu tô querendo chamar atenção. Tem alguém questionando Gustavo Lima ou algum outro cantor sobre quem eles beijam nos seus trabalhos. E se tão querendo chamar atenção com isso. Não faz sentido algum. Vou continuar expressando minha sexualidade do jeito que eu quiser e tiver confortável. Já faz 5 anos e vocês nessa. Lembrando que o Jão se identifica como homem bissexual. Que assim, já tem muito estigma quanto à bissexualidade. O povo acha que tem que ser assim, porcentagens. Ah, quanto você gosta de homem e de mulher? 30% homem e 70% mulher? Ou 55% mulher e 45% homem? Conta pra gente, defina aí. Então se a pessoa tá pegando homem, ai que não sei o que. Se pega mulher, ai que não sei o que. Porque, enfim, é uma definição muito mais ampla. E não envolve só homem e mulher, tá? É um termo guarda-chuva. Eu também não vou ficar aqui como professor de orientação sexual. Você que faça o seu dever de casa. Continuando, o vídeo é sobre música. A Demi e a Luísa também atraíram críticas. A Demi foi e fez o seu show solo lá no festival The Town. E também participou do show de Demi Lovato. As duas cantaram Penhasco 2. Em que a Demi lançou um português. Que eu achei muito fofinho, tá? Saudade! E aí gerou outra polêmica por conta de uma fala de um comentarista. Que estava lá na transmissão do festival. E ele disse que a apresentação delas não passou de uma competição de berros, de gritos no palco. E a gente já sabia que a Demi sabia gritar. E a Luísa gritou mais alto. E a Demi gritou mais alto ainda. E a Luísa gritou mais alto. O público gritou mais alto ainda. E eu espero que a minha audição esteja bem. Vamos verificar aí depois se tá tudo certo. Se eu tô ouvindo. E esse comentário da pessoa lá da transmissão. Gerou um alvoroço de opiniões de ambos os lados. Para o bem e para o mal. Isso não ficou só na opinião no Twitter Agora X. Mas também tirou a Luísa Sonza do sossego dela. Ou não, né? Às vezes ela não tava nem sossegada. E ela resolveu responder um TikToker que estava falando sobre a participação da Demi Lovato nessa música. Dando a entender que a Demi Lovato recebeu e muito para fazer um feat em Penhasco 2. Ou seja, que a participação dela foi comprada. E assim, claro que a Demi vai ganhar por essa participação. Mas esse dinheiro vem de plays, nos streamings. E não necessariamente antes da música ser feita. E a Luísa responde da seguinte forma. Infelizmente, sinto lhe dizer, ela não cobrou nada. E vê se vai fazer alguma coisa da sua vida que talvez você consiga chegar perto de onde eu cheguei. Eu vejo bem dado, viu? Não é só na música, mas também a vida pessoal de Luísa Sonza é aparentemente muito visada pelas pessoas. Começou com o namoro com o Whindersson Nunes. E aí teve um grande alvoroço. Depois teve o Vitão. E agora Chico Moedas. Não bastasse então o show A Polenga de Grito, o feat com a Demi e o Hit Eterno. Agora tem o ex-namorado. Sim. Eu sei que esse assunto saturou, sabe? Tomou conta do feed das pessoas, elas falavam disso. A música, nossa, eu confesso que eu não aguento mais ouvir porque foi muito repetida, entendeu? O que aconteceu é que o Chico Moedas decidiu trair a Luísa Sonza. Depois dela ter feito uma música muito romântica pra ele. E eles só estavam ficando. Sim, a Luísa Sonza é canceriana, como você adivinhou. Só porque ela é muito emocionada e tá tudo bem. E a situação escalonou de um jeito. Porque assim, além da música, além das apresentações em que o Chico ficou lá assistindo e ela cantava pra ele. Eu achei que era um relacionamento de 10 anos. A cereja do bolo foi ela aparecer no programa da Ana Maria Braga, de manhã, pra falar que não só ela tinha terminado com o Chico Moedas, mas também pra ler uma carta aberta sobre o término deles. Ana Maria Braga. Olha, Luísa, realmente nessas horas não dá pra te defender, mas seguimos. Eu só quero ler um trecho da carta aqui que me pega muito. Quando você é traída, é como se a traição já não bastasse. Nos colocam como louca, invalidando tudo que a gente acredita. E mentem olhando no olho como se a gente fosse uma meba. Quatro meses. Essa foto aqui, ó, pra mim, devia estar emoldurada num museu, sabe? A Duda Beach fazendo quase que o velório da Luísa Sonz e Ana Maria Braga em prantos. Só teve toda essa comoção porque foi um namoro muito publicizado. Isso quer dizer que ele apareceu em vários locais. Muita gente falando que foi um golpe de publicidade, né? Todo esse circo que foi gerado em torno dessa ficada séria. E aí depois, quando terminaram, pegaram no pé dela por ter exposto da maneira que foi. Principalmente como ela foi traída. Foi no meio de um bar, etc. Eu realmente não preciso ficar explicando muito, né? Eu digo mais. Surgiram teorias de que o namoro sempre foi fake. E tudo foi articulado para promover o álbum de Luísa Sonz. E assim, seria um marketing muito rebuscado, né? E muito bem orquestrado. Porque a sucessão dos fatos com a organização, principalmente das músicas. Se foi uma coincidência, ok. Se não foi uma coincidência e foi pensado de antemão, ok também. E aliás, aplausos. Tanto que, após a notícia do terno, o povo começou a jogar por aí teorias da conspiração. Essa, por exemplo. Luísa Sonza precisava tirar o foco das suas acusações recentes de racismo para poder lançar seu álbum e limpar seu nome. Foi aí que ela escolheu um canalha qualquer. Fez uma música e esperou ser traída para virar coitada em rede nacional. Eu só queria dar um disclaimer aqui que, por causa do todo alvoroço, a minha maior dúvida era porque ele ficou conhecido como Chico Moedas. E aparentemente é porque ele não é muito fã de trabalhar. Pegou o dinheiro do pai, investiu em Bitcoin. Que nada mais é do que moeda virtual. E aí ele trocou a CLT para investir em Bitcoin. É por isso que veio o nome Chico Coins. Chico Moedas. Deu para entender? A outra veio assim. No Poddelas, Luísa diz que o álbum é um filme que narra uma história. Que essa história só é explicada quando o álbum completo estiver lançado. Luísa diz que a primeira legenda de divulgação do álbum diz. Nada é real. O povo pensa rápido, né? Luísa diz que esse álbum tem uma participação do público em algumas estratégias. É como se a gente colocasse uma luz na galera e eles fazem parte da história. Além do álbum ser um escândalo íntimo. Ela diz que tudo na vida dela tem a ver com o público. Com os haters, etc. Luísa diz que quer confundir as pessoas e por muito tempo. A sequência das músicas do álbum forma uma frase que relata o que está acontecendo agora. No caso, o término com o Chico. Tem seis músicas do álbum que ainda estão bloqueadas. Não que eu duvide da capacidade de um homem branco sija e classe média de trair uma mulher longe de mim. Eis que a sequência das músicas que ela menciona é a seguinte. Chico, onde é que deu errado? Penhasco 2, outra vez, dá um errado. Principalmente, me sinto arrasada. Ana Maria. Que é quando ela vai ler a carta aberta lá sobre o término. Dias e dias de teoria, o nome da Luísa Sonza escorrendo mais do que chuva numa tarde na fazenda ou numa casinha de sapeio. O filho só dava Luísa Sonza, Luísa Sonza. Luísa Sonza, ela pensou assim. O que, bicha? Tem muita especulação, julgamento, crítica sobre a minha vida íntima, o meu trabalho. Eu vou excluir os aplicativos de redes sociais do meu celular. Agora, quem cuida das minhas redes é a minha equipe. E isso vai ser por tempo indeterminado. Aí, ela até postou lá no Instagram uma foto de uma frase bordada assim. Normal não é, mas acaba sendo. Ela falou assim, olha, eu não vou postar diretamente nas minhas redes sociais, mas através da minha equipe eu vou mandar uns recadinhos. Eu amo vocês, piriri pororó. Não sei se foi uma estratégia boa, né? Porque é bom acompanhar, às vezes não em primeira mão, né? Igual ela tá desejando fazer agora. Mas é bom acompanhar a repercussão, né? Do projeto que você lançou, etc e tal. Foi um projeto, assim, muito bem produzido, muito bem pensado. E, às vezes, o povo não tá nem criticando, assim, a sua vida social, o projeto do álbum em si, das músicas, mas também uma banda. A ausência dela. Pablo, por exemplo, foi perseguida justamente por isso. Por não ter banda. Eu vou trazer aqui a minha opinião pessoal. Já fui em três shows da Pablo. E eu confesso que eu não senti falta de banda. Até porque não é Pablo e os Vittar. E sim Pablo Vittar. Mas, principalmente no Twitter, começaram a levantar essa questão. Ou melhor, uma inquisição contra a Pablo e a falta de banda nos shows dela. Aí, a gatinha foi lá, lançou o álbum Noitada, um novo projeto. E, depois, veio Noitada After, que é um projeto de remixes das músicas presentes no Noitada. E aí, o povo falou assim, nossa, Pablo, realmente, nem precisava de banda. Então, a mão que bateu foi a mão que afagou, que deu um carinho. Eis que chegou o detalhe. E, até um pouco antes disso, a Pablo até compareceu no De Frente com Blogueirinha. E falou que teria banda no show dela lá no Detal. A Pablo pergunta que não quer calar, lá vem. Com banda ou sem banda, você tá ensaiando? Eu sei que tudo vai ficar bem. Pois ela foi lá, entregou a banda, um grande show. E, no final, terminou com a frase. Com banda ou sem banda, eu sou um show. E a Blogs, que, inclusive, tava lá, reagiu a essa colocação. De um jeito, assim, a lá, blogueirinha, né? E aí, novamente, o Twitter resolveu discutir, não só o fato de que a Pablo agora tinha banda, como ele estava sendo arrogante. Meu Deus, o povo não se contenta! Claro que, quem recebe o título de a mais falada, a mais odiada, a mais criticada, a primeira de todos, é a Anitta. Sim, eu já falei sobre a síndrome de Pedro Álvares Cabral, da Anitta. Tenho a minha parcela de críticas direcionadas à Anitta. Mas também sei reconhecer que a Anitta tem uma força, e uma força de vontade, não só no carisma. Que a bicha foi longe, né? Está indo longe. Isso ninguém tira dela. A Anitta é muito inteligente, muito articulada. Não quer dizer que, por ela ser inteligente, ela vai acertar sempre. Mas, ao mesmo tempo, ela sabe ser assertiva o suficiente pra traçar metas e cumpri-las. Acertar e assertiva. Linda quebradá, seu pupilo está aqui. O negócio é que, no caso da Anitta, ela foi um dos nomes do pop a despontar quando a gente tinha uma outra cena acontecendo. Até porque ela veio do funk, né? Que era muito criticado. E, assim, hoje em dia, as críticas em relação à Anitta vêm de todas as formas, de todas as direções, e agora de todas as partes do mundo. Ainda mais com a carreira internacional e o patamar que ela está hoje. Gente, se o artista consegue expandir, ele vai ser alvo de críticas. Aí o povo vai falar que está ruim. Se o artista está fechado com o Brasil, ai que ele é acomodado. Se fala da própria vida, reclama. Se some, reclama também. Fato é que, no momento que a Anitta estava conquistando tantas coisas, não se via outros artistas indo naquela mesma direção. Porém, são coisas que já haviam acontecido antes. Mas a Anitta trouxe um novo momento para que essas coisas acontecessem. Isso não quer dizer que ela foi a primeira a conseguir realizar essas coisas. Deu para entender? E, assim, vale lembrar que tem muito nome que consegue se tornar muito popular, porque tem toda uma máquina de investimento, de profissionais, pensando nos próximos passos para esse artista. Enquanto que a gente tem artistas muito bons que não recebem o mesmo apoio e, principalmente, o mesmo investimento. Mas, até que ponto colocar um artista em comparação com o outro vai resolver essa situação? Existe uma fórmula do sucesso? Isso quebraria esse esquema do sucesso? Eu tenho as minhas dúvidas de que isso vai ter uma resolução e mais ainda. Que isso vai ser um fenômeno do que é agora. Eu acho que vai ser sempre assim, mesmo que com outras roupagens, vai ser esse sempre o mesmo assunto. Ai, que artista não é tão bom quanto fulano. Ai, que artista é superestimado e que não sei o quê. E, claro, né? A gente tem que levar em consideração também o lado do artista. Como lidar com a opinião popular? Existe um jeito certo para isso? Será que tem que responder todas as vezes que é acusado? Ou simplesmente fazer a Beyoncé e seguir o baile como se ninguém estivesse falando de você? Por mais que você esteja ciente desses assuntos. Será que realmente dá para seguir inabalável em relação a todas essas críticas? Ou se quem responde acaba com isso de uma vez, independente se seja da vida pessoal ou da vida profissional? Lembrando que isso não acontece só no Brasil, né? Recentemente, a gente teve até o exemplo da Doja que eu trouxe aqui para o canal. E, assim, eu acho que a Doja foi mestra porque, na verdade, ela deu a volta em todo mundo. A gente achou que ela que estava surtada, enquanto, na verdade, quem surtou foram nós, os fãs. Inclusive, me sinto enganado, mas também feliz porque, nossa, a bicha entregou resultados, né? Estou até pensando em trazer opiniões sobre isso em breve. O que eu quero saber é dar a sua opinião agora. Você acha que a cobrança dos artistas brasileiros é maior do que com os artistas no resto do mundo? Você acha que a gente está reclamando de barriga cheia? Ou reclamando porque tem motivos para isso? Quero saber. E quero saber também quem está sendo injustiçado no Brasil. Se você estiver assistindo esse vídeo na TV ou no celular, tira uma foto, um print, bota lá no Instagram. Que eu vou estar repostando porque, sim, quero meu nome circulando também. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos Cristais Membros pelo apoio aqui no canal. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.